Oi meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus e por aqui o vídeo é meio diferente de hoje, fiz minha casa do cenário ai meninas, Marília vai fazer um meizinho, não é as fotos do mês versário mas as fotos ainda de RN dela ai, umas fotos para ficar de recordação, senão não ia ficar com nada né, assim né muitas tem, mas é elaborada, tentei fazer aqui, saiu algumas já, mas vou mostrar para vocês como é que está a minha sala aqui das coisas da Marília, né Marília, olha como ela está aqui dormindo vou ver se eu consigo tirar mais algumas com essa roupinha dela aqui não tem como eu gravar para vocês tirando as fotos, porque só estou com o celular, né, o dormindo não está carregando também nunca gravei com eles para ver a qualidade do vídeo aí eu estou tirando só as fotos mesmo, qualquer coisa eu vou colocar no meu Instagram algumas fotinhas dela que foi tirada hoje para vocês eu vou mostrar só esse spoilerzinho qualquer coisa, qualquer coisa eu continuo no vlog, se não eu emendoeço com outro vou virar a câmera para vocês verem como é que está aqui olha menina, já tirei foto ali, queria ter tirado mais, mas ela começou a perrear e a iluminação aqui não estava me ajudando mas ficou legal ali fiz uma rede, olha as armadilhas da Rose, as invenção, olha a bagunça que está aqui, olha eu tenho aquele enchimento, aí botei ali, aí tem essas florzinhas que foi de meu casamento tem esses arranjos ali que foi de meu casamento também, aí fiz ali uma rede eu tenho aquela blusa que eu não uso mais já guardada aí eu fiz ali uma redezinha, não ligo com a bagunça meninas aí tem aqui, eu fiz um sofazinho consegui tirar só, acho que duas fotos aqui, que ela não está colaborando o sofazinho ali, eu vou ver se eu coloco esse outro pano aqui, branco para tirar mais algumas fotos está aqui, olha, cenário montado, ainda tinha para tirar com essa roupa aqui, olha tinha tirar com esse vestido mas a moça não está colaborando não quer tirar foto não, ela olha só, vê se ela colabora aqui aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas fraldas, meninas, que eu tô usando já é a M, porque eu ganhei muita fralda M mesmo. A minha cunhada, ela é deficiente auditiva e aí ela pediu, fez uma vaquinha com os amigos dela, né? Os amigos dela, aí eles foram de... cada um doou um pacote de fralda pra amarilha. Aí veio muita fralda M mesmo. Vocês viram no vídeo que eu comprei só aquelas fraldas, dava 120 fraldas P. Aí só tem duas P e agora eu já entrei desde ontem na M pra testar, ver se ia ficar legal, né? Porque se não prestasse, aí eu ia comprar a P, né? Pra garantir. Mas aí a fralda M tá legal, não tá vazando. Ela já fez cocô, fez xixi, não tá vazando. E são todas da P, tem uns da Pampers, uns da Rangles. E tô adorando. Tem da Millen, da Mônica, mas eu tô na da Pampers. E a da Pampers tá dando bem pra ela. E a da Pampers tá dando bem pra ela. Pronto, e agora ela já está arrumadinha. Oi meus amores, bom dia. Aqui já é outro dia. Eu não sei nem quantos dias vai ser esse vlog. Eu sei que eu vou juntar aí com os vlogs aí, com os pedacinhos que eu fui gravando. E vou montar aí esse vídeo pra vocês. Hoje eu tô indo pra primeira consulta de Marília Vitória. Ela já fez um meizinho e hoje é a consulta dela. Então eu tô organizando aqui. Já me vesti, já fiz minhas higiene pessoal. Aí já arrumei ela também. Já vesti ela, limpei ela. E ela tá ali deitada, enquanto eu tomo um cafezinho rápido. Pra poder... A gente tá indo lá na unidade básica mesmo de saúde, né? Que é aqui do... Onde eu moro. Aí a casa tá assim, ó. Por aí. O marido já deu uma geral. Aí eu tô... Indo lá. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Não olha a bagunça do quarto. Porque ainda não arrumei quarto, né? Já tá bem, meninas. Tá aqui a bolsa já. A manta dela. E a fraldinha. Paninho de boca que eu vou levar. Aqui é fralda suja que eu tô... Deixei aí porque... Se ela agofar... E ela tá ali. Só esperando a mamãe. Então eu vou cuidar aqui. Vou tomar o cafezinho. Laceia aqui, meninas. Os dois pãos. E passa... Passa manteiga e cozin na panela mesmo. Na frigideira. A gente chama de pão assado. É doidíssimo, né, gente? Colocar meu café. Colocar um água aí que eu não tomo café quente. Aqui já acostumou assim, né? De pequena. Aí pronto. Se eu tomar café quente eu queimo a língua. Espero que eu consiga, né? Marcar lá porque... Para ela se consultar. Porque eu não marquei, né? Eu não sei se precisa marcar. Quando eu tava gestante eu só ia nos dias que a enfermeira tava aí, né? Mas agora que ela nasceu, eu não sei se vai continuar assim, né? Eu creio que sim. E a coordenadora de lá não me falou nada. Aí eu vou comer aqui rapidinho. O meu pãozinho. E pegar a minha máscara e ir. E qualquer coisa lá eu gravo pra vocês o que der. Viu, meninas? Tô aqui nos anúncios. Com ela. No rostinho. É... Ela vai ser avaliada pela pediatra. Eu vim ontem. Hoje. Então eu retornei hoje. Vai ser avaliada aqui. Ontem ela foi avaliada pelos enfermeiros. Hoje ela vai ser avaliada pelos pediatras. E aí eu tô aqui com ela. Tá dormindo. E aí eu disse quase ninguém. Olha a recepção. Aí eu saí dali porque... Fica muita gente, né? Então... Aí eu prefiro sair. Porque ela... Fica... Não tem muita gente, né? Eu tô aqui, menina. Aqui não tem muito o que gravar. Porque os outros não aceitam gravar, né? Eu tô aqui, menina. Quando eu chegar em casa, eu... Mostro pra vocês. Ou falo com vocês. Eu chegar em casa. O que que os pediatras vão falar? Antes não, né? O pediatra. Olha aqui, meninas. Com ela. Oi, oi, meus amores. Meninas, eu tava editando o vídeo pra subir pra o canal. Né? E percebi que eu não tinha finalizado o vlog. Então, eu vim finalizar aqui pra vocês. Vocês vão ver aí que teve dois dias que eu fui pra... Pra UBS aqui, né? Da onde eu moro. Fui num dia que tá... Aí, né? Eu fui... De manhã eu fui... Ela foi avaliada pelas enfermeiras. E a tarde, no outro dia, ela foi avaliada pelo pediatra. Né? Então, eu vou gravar outro vídeo. Né? Em outro vídeo, eu explico a vocês qual foi o motivo. Né? De eu ter ido duas vezes, né? E ela ter passado pelas enfermeiras pelo pediatra. Né? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Só não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal. Né? E compartilhar com seus amigos pra mais pessoas assistirem os meus vídeos. Né, meninas? Eu não vou explicar nada aqui nesse porque vai ficar muito a longo, né? Então, tchau. Beijo, meninas. E até o próximo vídeo. Beijos, da Rose. Tchau.